Ele é santo Minhas mãos pra te adorar Quando clamo me respondes Teu cuidado está sobre mim, Senhor És o dono És o dono do meu coração Decidi te amar, te ouvir e obedecer Ser guiado pelo Espírito Santo Declare, quero mais e mais de Ti E menos de mim, Senhor Santo Deus da aliança Santo Tu és Deus em milagres Santo Deus que move os céus a meu valor Deus que move os céus a meu valor És o dono Do meu coração Decidi te amar, te ouvir e obedecer Ser guiado Pelo Espírito Santo Declare Quero mais e mais de Ti Quero mais e mais de Ti Perga as suas mãos e declare Santo Santo Deus que move os céus a meu valor Quero muito, muito mais da Tua vida Declare Sou totalmente Teu Com tudo que há em mim Quanto mais me esvaziar Mais completo eu serei Me transportarei de Ti, Senhor Santo Santo Deus da aliança Santo Tu és Deus em milagres Santo Deus que move os céus a meu valor Ele está movendo agora Agora Santo Santo Deus da aliança Deus da aliança Tu és Deus em milagres Santo Deus que move os céus a meu valor Ele Ele move, Ele move os céus a meu valor Aleluia Aleluia